Bom, o primeiro deles é chegar atrasado. Quando você chega atrasado, você já chega aflito e também está diminuindo o tempo que o entrevistador dedicou para conhecer a sua carreira. O segundo é ser prolixo, falar demais. A entrevista tem que ser viva, você tem que manter o entrevistador interessado no que você está falando. Então, o terceiro pecado é você querer dirigir a entrevista. Isso não cabe a você. É o entrevistador que sabe o que ele quer saber, o que ele quer perguntar. Então, deixe ele perguntar e vá respondendo de forma bem objetiva o que ele quer trazer para a mesa, para o jogo. O quarto é você se interessar demais pela remuneração já no primeiro encontro. O primeiro encontro não é para isso. É para você se apresentar e deixar remuneração ou assuntos referentes a benefícios para o longo do processo, porque ele vai aparecer. Outro pecado é você não conseguir trazer os pontos mais relevantes da sua carreira, os resultados que você trouxe nas suas passagens, aonde você fez o diferencial. Porque você precisa deixar a sua marca na entrevista, mesmo que não seja para aquela oportunidade. Outro pecado capital é você perguntar no final da entrevista como foi. Isso pode denotar uma insegurança que não é necessária naquele momento. Não peça feedback.